As comemorações aos 56 anos de emancipação de Lauro de Freitas começaram cedo. Às 8 horas da manhã desta segunda-feira, crianças e professores se reuniram debaixo do tradicional pé de oiti aqui no centro da cidade para o desfile cívico das escolas da rede municipal. Em seguida, seguindo a tradição, desfilam os movimentos sociais. Um total de 26 grupos fizeram a festa no desfile desta manhã, com destaque a creche Espaço Kids, que traz grande alegria aos pais e crianças que compõem a equipe. A emoção tomou conta dos presentes. É uma sensação de realização, viu? Agradeço a cidade, agradeço aos pais das minhas crianças, a minha equipe, agradeço a todos que estão proporcionando esse momento lindo para a Mari Kids e todas as suas crianças e toda a família Kids. Que Deus abençoe a todos. Olha, é muita emoção porque a gente está vindo aqui, a festa feita pelo povo da cidade. Agora, nesse momento, pelas crianças, pelos miudinhos, eu estou aqui assistindo o desfile das creches, todos no empolgação, mostrando o amor e o carinho que tem pela cidade, mostrando o seu trabalho, mostrando a sua força. E é resgate de origem, é bom demais. E depois eu vou para o fim de linha para vir junto com os maiores, mostrando também todo o seu talento. Então é muito bom. Larry de Fez da Média. Olha, para mim sempre é um grande prazer, é uma emoção forte, porque eu sou filha daqui desta cidade, nasci e me criei, sou mais velha até do que o próprio aniversário de emancipação. Então, da minha cidade, desenvolvida com tantos projetos em execução, e a gente fazendo parte desse crescimento da cidade só é motivo de alegria. Para garantir a segurança e o conforto dos munícipes, a Prefeitura adotou medidas especiais para o período de festividade. Hoje nós estamos utilizando nossa força máxima, nós estamos com várias equipes de fora da cidade, tipo Rondés, Piscipi Polo, que vêm nos apoiar aqui, a Oitinga, a unidade da Laura de Freitas também. E estamos preparados para receber vocês aqui, que vêm para brincar, mas nós estamos em torno com 150 homens hoje, durante o dia todo e à noite, fortalecendo nosso policiamento. Vamos ter blitz também, blitz educativo e blitz com o bafômetro também, o etilímetro, para que a gente possa ferir também todos que brinquem em paz e que não tenha acontecido nada demais. Então nós estamos com todos vocês que vêm para a rua para brincar, para se divertir. E esqueça a raiva, esqueça a agonia, esqueça a pressa, venha se divertir, que vai ser uma festa muito bonita. Nós preparamos um planejamento para poder dar total segurança aos fulhões que estarão aqui à noite, comemorando o 56º aniversário de nossa cidade, grandiosas atrações como o Léo Santana, o Dany da Timbalado, atrações a nível nacional. Então isso traz uma preocupação natural com a segurança dos munícipes. Tanto na área da segurança pública, propriamente dita, que a equipe da 52ª Companhia, sob o comando do Major Fabrício, está com todo o planejamento operacional preparado para implantar à noite, como na segurança do trânsito, para as pessoas poderem deslocar com maior tranquilidade. O fechamento do entorno da praça, nós esperamos cerca de 20 a 30 mil pessoas aqui, então a praça estará totalmente isolada, o esquema de transporte também vai ser viabilizado através da Avenida Beira Rio e o próprio terminal de ônibus do centro. Então são dois pontos, Avenida Beira Rio e Terminal de Ônibus do Centro, que vão servir para trazer e escoar os fulhões que estarão aqui curtindo a nossa festa. Público estimado em 30 mil pessoas para a grande atração da noite. Léo Santana sobe ao palco às 20 horas e comanda a festa até às 23. Em seguida, o ex-timbaleiro Dene canta os parabéns para a cidade, encerrando assim a programação musical. Na terça-feira, a data oficial da festa, os festejos começam com Missa Solene, celebrada pelo Arcebispo de Salvador, na Centenária Igreja da Matriz de Santo Amaro de Pitanga, às 8 horas da manhã. Em seguida, distribuição de bolo e parabéns acompanhado de uma charanga. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto